É o Hazard, versão brasileira dubla vídeo São Paulo. Tudo que eu quero é te abraçar, tem o luar da noite para nos guiar Vamos para a terra desconhecida As aventuras que nós vamos ter, lá tudo poderá acontecer Nós vamos hoje mudar de vida Em um mundo assim tão confuso Em um mundo assim tão confuso Nós vamos viver juntos a ilusão Venha comigo então Esquecerá a cidade e essa vida facilmente E assim nunca se afaste de mim E descobrirá É você que eu sempre imaginei Terei meu coração Venha viver essa emoção Oi, meu nome é Makoto Mizuhara Um aluno comum do colegial da escola Shinonomi Eu estava trabalhando em um projeto especial de ciências quando uma coisa horrível aconteceu Eu fui transportado para um mundo misterioso chamado El Aventura O que vai acontecer comigo em um lugar tão imprevisível? E aí E aí